Santa Casa e Você, apoio, Paster, Medicina Diagnóstica, APO, Assistência Personalizada Odontológica, Plano de Saúde Santa Casa, o melhor atendimento em plano de saúde, Home Life, Assistência Domiciliar em Saúde, Multimagem, Diagnóstico por Imagem, e Anjo Corpore, Instituto de Medicina Cardiovascular. Amém. Amém. Paster, Medicina Diagnóstica, o primeiro e mais tradicional laboratório da cidade de Santas. O Paster Medicina Diagnóstica possui uma unidade de imagem que oferece exames de ressonância magnética, tomografia computadorizada e o primeiro PET-CT da Baixada Santista. Disponibilizamos serviços de coleta móvel, Medicina Ocupacional e o serviço exclusivo de Drive-Thru Coleta, distribuídas em Santos, São Vicente, Pré-Grande, Cubatão e Guarujá. Paster, mais completo ainda. Música Olá, amigos, está no ar o Santa Casa e você que na edição de hoje vai discutir uma questão muito importante, é a gripe H1N1 que esse ano se antecipou um pouco ao calendário das vacinas e chegou antes aqui ao nosso país. Para a gente tirar dúvidas, esclarecer como que as pessoas devem proceder, principalmente as mulheres grávidas, as mães que têm filhos recém-nascidos, nós recebemos aqui o médico infectologista Marcos Caseiro. Como é que vai, Caseiro? Tudo bem? Como é que vai? Prazer estar aqui com você novamente e com todos os seus ouvintes. Caseiro, a primeira pergunta, por que que H1N1 se antecipou, isso já estava previsto, não estava previsto? A gente está vendo aí o Ministério da Saúde, inclusive, disponibilizando vacinas de uma forma mais rápida e até mais cedo do que se disponibilizou o ano passado. O que aconteceu? Bom, eu acho que a primeira coisa importante é a gente deixar a população um pouco mais tranquilizada, porque diferentemente desse programa, que a gente tem um espaço até de conversar um pouquinho com as pessoas, com os nossos ouvintes, com os telespectadores, de uma maneira geral a imprensa massivamente começa a falar no assunto, isso gera um pânico, já tem fila aí atrás dessa vacina, já se esgotaram as vacinas em clínica particular, então é importante que as pessoas tenham um pouco de calma, né? Nós não estamos numa situação de fim de mundo absurda, que o vírus está matando bilhares de pessoas, né? A gripe é uma doença historicamente, desde o conhecimento da famosa gripe espanhola, que foi no começo do século passado, que dizimou a grande parte da população europeia, se desadmitem, quase um sexto da população europeia morreu por conta dessa gripe, e posteriormente muitas outras epidemias, epidemia russa, epidemia de Hong Kong, e a gripe tem essa característica de fazer quadros explosivos, levando a um acometimento de grande parte da população. Por isso o medo dessa doença, e em decorrência disso, existe um sistema de vigilância mundial, coordenado pela Organização Mundial de Saúde, mais de 900 laboratórios sentinelas, que monitoram em tempo real essas doenças respiratórias agudas no mundo inteiro, ao ponto de a gente conseguir detectar que estava havendo um aumento de casos de influência. Influência são vários vírus, a doença é a influência, é um termo derivado lá hipocrático, que Hipócrates, o pai da medicina, já observou que essa doença tinha uma relação com as estações do ano, por isso ele chamou de influência, vem de influência, a influência das estações do ano. Então é uma doença tipicamente sazonal, que acomete mais os períodos frios do inverno, essa doença circula como uma onda, no hemisfério norte, Estados Unidos e Europa, e ela vem, conforme vai acabando o inverno lá, ela vem descendo para o hemisfério sul, nosso inverno, vai acabar o nosso inverno, ela vai assim sucessivamente, em decorrência dessa grande circulação de pessoas. São vários vírus que estão circulando, entre eles o H1N1, famoso, que é o H1N1, é o chamado gripe suína, que foi descrito em 2009, lá na Califórnia, no México, a discussão entre criadores de porco. Está circulando também outra variedade do influenza A, que é o H3N2, e uma outra variedade de influenza mais branda, que é o influenza B, uma cepa brismana que faz parte dessa vacina. Então são vários vírus que podem desencadear um quadro gripal. Nós sabemos que o H1N1 parece ter um comportamento mais agressivo, e é justamente o que nós estávamos observando esse ano. Depois de dois, três anos em que tinha muito pouca circulação desse vírus, ele começou a circular esse ano já em maior intensidade, o que talvez justifique esses quadros mais graves que nós estamos observando. E aí, caseiro, a gente inclusive teve o Tom Cavalcante, que esteve nos parques da Disney e já veio com a gripe, foi medicado, e a família, inclusive ele e a família, estão fora de perigo. Como proceder? Como que, por exemplo, as mães, essa vacina que está sendo disponibilizada pela rede pública, ela pode ser aplicada em quais pessoas e em que circunstâncias? É importante a gente entender que a influenza, a gripe, é uma doença de transmissão respiratória. É importante também, eu vou falar isso mil vezes, a gente vai falar quantas vezes o senhor precisa, a população tem que ter um pouquinho de critério, de sensibilidade, de entendimento, e de diferenciar o que a gente chama de gripe e resfriado, porque as pessoas usam esse termo genericamente. As pessoas dão um espirro, ah, eu estou gripada. Calma, né? Gripe é uma doença sistêmica grave, associada a sintomas respiratórios, como tosse, eventualmente coriza, mas tosse é o sintoma mais importante. Febre alta, febre que vai a 39 graus. Uma intensa amialgia, dor muscular, dor no corpo, canseira. Você não sai da cama, é uma dor que te derruba. Isso é gripe. Resfriado é aquele sintoma clássico de um outro vírus, geralmente adenovírus, que você espirra, você tem coriza, você tem sintomas mais congestivos, o teu nariz fica entupido. Normalmente você não tem febre e normalmente você não tem um acometimento sistêmico. Então é importante a população primeiro diferenciar que gripe é uma doença grave. É uma doença de transmissão respiratória. O indivíduo, ao falar, ele elimina partículas de dois tipos de composição. Partículas que se aerolizam, que são mais comuns de ocorrer quando você tosse. São micropartículas, menor do que 5 micra, muito pequenininha. Essas partículas ficam em suspensão no ar. Então ambientes muito fechados, com pouca circulação de ar, essas partículas ficam em maior tempo flutuando no ar. Então você corre o risco, ao respirar, está inalando essas partículas. Por isso se fala muito na questão da ventilação, ambientes aleijados. A outra forma de transmissão, quando você fala, muitas partículas são de tamanho maior. A gente chama de gotículas. Essas gotículas tendem a rapidamente se depositar no solo, na superfície. Essas gotículas é que facilitam a transmissão interpessoal, por contato. Então você tosse, você espirra, essas gotículas caem na mesa, você passa a mão na mesa, ou espirrar, você põe a mão, abre a maçaneta, vem o motor, segura a maçaneta, te cumprimenta. Então essa é uma forma de transmissão interpessoal. Então essas são as duas formas de transmissão. Por isso a importância de tudo que a gente fala. Na transmissão aérea, no carro aleijado, interpessoal, lavar as mãos com frequência, na impossibilidade de lavar as mãos com água e sabão. Melhor maneira de a gente fazer profirar que sem doença. Água e sabão. A gente, na impossibilidade de usar isso, utilizar o álcool gel. Essas são as medidas que nós dizemos gerais. O que a gente tem específico para a gripe, que é uma medida específica, é a vacina. Essa vacina funciona efetivamente, o mundo inteiro faz ela, principalmente antes de iniciar o período do inverno. Essa vacina te dá uma proteção normalmente por um ano. Por isso que a gente tem que refazer a vacinação todo ano. Além de variedades do vírus e pequenas mutações que ocorrem anualmente que fazem com que a gente tenha que mudar a composição dessa vacina todo ano. Então, a proteção dela é por um ano e a composição dessa vacina muda de ano para ano. Por isso a necessidade de imunização anual. Todas as pessoas acima de seis meses têm indicação. O programa brasileiro prioriza aquelas de maior risco. Crianças com menos de seis anos, seis meses a seis anos. Idosos acima de 60 anos. Grávidas gestantes. Indivíduos com comorbidades. Ou seja, algum tipo de doença. Algum tipo de doença, tipo cardiopatia, doença respiratória, bronquite, asma. Esses indivíduos têm prioridade, assim como pacientes HIV positivos, imunodeprimidos, têm prioridade de serem vacinados. Perfeito. O programa Santa Casa e você faz um rápido intervalo. Na volta a gente discute mais sobre a gripe H1N1 com o Marcos Caseiro. Pastê Medicina Diagnóstica. Pastê Medicina Diagnóstica. O primeiro e mais tradicional laboratório da cidade de Santos. O Pastê Medicina Diagnóstica possui uma unidade de imagem que oferece exames de ressonância magnética, tomografia computadorizada e o primeiro PET-CT da Baixada Santista. Disponibilizamos serviços de coleta móvel, medicina ocupacional e o serviço exclusivo de drive-thru coleta. Distribuídas em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Pastê, mais completo ainda. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em Plano de Saúde. 3226-6200. O melhor atendimento em Plano de Saúde. Música Música A CIDADE NO BRASIL A Clínica Multi Imagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, torna a Clínica Multi Imagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do Estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. APO, planos odontológicos empresariais. Há 15 anos cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva. Planos extensivos à família. Controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Passa com as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de três funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Corta. Já estamos de volta com o programa Santa Casa e Você, que nesta edição recebe o médico infectologista Marcos Caseiro. Hoje nós estamos discutindo a gripe H1N1, a gripe que surpreendeu, chegou mais cedo. Caseiro, no primeiro bloco a gente falou um pouco, você deu um pouco do histórico da chegada do vírus mais cedo ao país. Quais são os próximos passos agora? Eu acho importante a população que está nos assistindo ter calma, como você frisou no primeiro bloco. A informação ainda é a melhor arma para se conter o pânico e as pessoas fazerem o que tem que ser feito. Não, sem dúvida. Você vê, subitamente nós estávamos discutindo, existe um problema emergencial do nosso país que continua, a questão do Aedes aegypti, o velho vetor de doenças importantes como Zika, Chikungunya, Dengue, doenças que continuam circulando aí de uma forma bastante importante, né? E subitamente a gente não fala mais disso. De repente ele só está falando de H1N1 novamente, né? Veja, H1N1 tem essa característica de sancionalidade, ela realmente chegou mais cedo, se a gente observa nos últimos anos. Aumentou o número de casos claramente, eu particularmente atribuo esse aumento de casos, a gripe não é uma doença de notificação compulsória. Porém, se você é internado, se você faz uso do Tamiflu, você tem que notificar. Então eu atribuo esse aumento de casos a um aumento da recirculação do H1N1. Esse vírus começou a circular em maior intensidade, ele estava parado e ele costuma dar casos mais graves. Mas os casos mais graves que a gente tem visto em São Paulo são indivíduos, interessantemente, adultos jovens com comorbidades, a grande maioria. Indivíduos asmáticos, indivíduos cardiopatas que têm alguma doença de base. Então essa população tem que ter um cuidado especial, né? Agora, uma questão. Para as mães, as mães que acabaram de dar à luz, crianças recém-nascidas, a partir de quantos meses que elas podem ser vacinadas? Essa vacina, ela é formalmente indicada a partir de toda criança a partir de seis meses de idade. Nós devemos lembrar aqui, e aqui eu faço uma alusão à minha grande mestre, professora e amiga, doutora Keiko, a reintrodutora do aleitamento materno. Quando o mundo falava em mamadeira, ela brigou sozinha ali. Ela briga mesmo. Ela briga e recolocou o aleitamento materno no seu lugar certo. Uma criança, quando nasce até seis meses, mama só. Não precisa de água, não precisa de papinha, não precisa de suquinho. Uma criança, quando nasce até os seis meses de idade, ela precisa de peito exclusivo. Porque no peito não só vai o leite, o alimento necessário para essa criança, que é um lactante até seis meses de idade. Mas a mãe passa uma gama de anticorpos nesse leite materno, principalmente da classe IgA, que são os anticorpos, por exemplo, na gripe, mais fundamental para proteger uma criança desse vírus. IgA é uma imunoglobulina, é uma proteína de proteção do nosso organismo, de mucosa, que é passada em grande intensidade para o leite. Então, veja, uma mãe, uma puérpera que está amamentando, ao ser vacinada e criar anticorpos, ela está passando esses anticorpos para o seu recém-nascido. Então, crianças devem ser vacinadas a partir de seis meses no Brasil. Crianças abaixo de seis anos, acima de seis meses, serão contempladas pela vacina. Assim como indivíduos acima de 60 anos e indivíduos com comorbidades têm indicação. Obviamente, quem tiver e que tiver a possibilidade, que estiver fora desses grupos que nós falamos, de tomar a vacina, obviamente existe indicação. Muitas intrustas, muitas empresas disponibilizam essas vacinas para os seus funcionários porque sabem que é melhor você dar a vacina em decorrência do obsenteísmo. Quer dizer, um trabalhador que pegar essa doença vai ficar três dias, sete dias sem trabalhar. É muito a produção. É mais fácil pagar a vacina para garantir a produtividade. A mulher que está grávida, a grávida pode tomar a vacina em qualquer... Ela não só pode como deve. Em qualquer momento da idade gestacional, as grávidas, nós não falamos, muito bem lembrado, associadas às crianças abaixo de seis anos, indivíduos acima de 60, indivíduos com comorbidades, gestantes. Gestantes, pacientes imunodeprimidos, HIV positivos, esses pacientes são prioridades para o Ministério e devem tomar a vacina que será fornecida até o final do mês. Eu creio, a programação era final do mês de abril, o grande momento, dia 30, 31 de abril, mas eu creio que na medida dessas vacinas conseguirem disponibilizar essas vacinas, elas serão distribuídas adiantadamente. A gente sabe só rapidamente, os profissionais de saúde começam a ser já vacinados na semana que vem, então já há uma quantidade já se tentando e provavelmente os primeiros lotes vão se disponibilizar para aquelas áreas, excepções do Rio Preto, onde os casos ocorreram em maior quantidade. A nossa região, a região da Baixada Santista, você tem informações a respeito de números, de quantos casos de HN1 estão registrados oficialmente? Não tenho, desafortunadamente eu peço desculpa por não ter exatamente esse número. O grande problema é que a gente entra num momento, um momento que na verdade o indivíduo deu um espirro, tosse, ele vai imediatamente ao plano de socorro e muitas vezes um médico, é mais fácil pagar pelo excesso, a gente vai entrar num momento em que todo mundo vai ter gripe aí, porque assim, você não precisa do exame. É importante a gente notar que um quadro gripal num paciente rígido, ele deve fazer a mesma coisa deles, hidratar adequadamente, tomar um antitérmico, né? A gente deve utilizar o Tamiflu, que é o Ozotemavir, que é um antiviral específico para a gripe, em casos severos, né? Que a gente chama de uma síndrome respiratória aguda grave, né? Em pacientes que têm sintomas importantes, de febre elevada, início de sintomas respiratórios, com desconforto respiratório, né? Então não dá para dar o remédio para todo mundo, espirrou, tomar remédio, as pessoas têm que ser um pouco de prudência na prescrição desse remédio também. A gente está no finalzinho do programa. Na dúvida, caseiro, o que as pessoas devem fazer? Procurar informação, procurar o médico de confiança, ir na unidade básica de saúde, procurar informação? Informação, e insisto, indivíduos, a gripe se caracteriza por um quadro de febre elevada, elevada, elevada é 39, 39 graus e meio, então não é uma febrinha das girógenas usuais, 39 até 40 graus, tosse, 100% dos quadros de gripe se associam à tosse e à febre. Então indivíduos com esse quadro, tosse associado à febre, que procure um serviço médico para ser adequadamente avaliado, né? E medicado de uma forma adequada. Indivíduos que têm sintomas respiratórios, espirrando, febrinha baixa, tenham paciência, né? Usam sintomáticos, remédios para descongestionantes nasais locais, tipo rinossauro, então é importante que as pessoas também tenham um pouco de calma nesse momento em que se gera um verdadeiro pânico na população. O momento não é para isso. É necessário evitar ambientes com grande aglomeração, sem ventilação, ou melhor, é importante observar onde ir, procurar ir nos locais, em um determinado horário, para não ter muita gente. Interessantemente, você veja bem, é clássico a sazonalidade por conta das pessoas no inverno ficarem mais confinadas em ambientes mais fechados por conta do frio, mas olha, nós estamos num calor imenso, né? Exatamente. Então isso que chama a atenção desse adiantamento também dessa doença. Mas a ventilação e a entrada do sol são dois atos absolutamente fundamentais para se diminuir o risco para diversas doenças respiratórias, né? Entre elas, a influência em alguns tipos de meningite, né? Em relação a Santos, que nós temos um clima muito quente, o ar-condicionado, a importância de se observar se os filtros estão devidamente limpos e de se também fazer aquela... deixar sempre uma vasilha com água para dar um umidificado no ambiente? Isso é importante. Na verdade, esse nosso clima quente, úmido, facilita com que essas partículas, quando a gente fala em tosse, se depositem mais rápido. Por isso a importância de lavar a mão com mais frequência, água e sabão e o contato com esses objetos, né? Maçaneta, corrimão, celular, sempre que espirrar, nunca espirrar alto, se pôr a mão direita ou pôr a mão à esquerda, que é a mão que a gente não cumprimenta, né? Ou usar a parte aqui do cotovelo, usar um papel, a sepsia adequada e posteriormente lavar a mão. Essas simples medidas de lavar a mão adequadamente, né? Eventualmente usar álcool gel e ventilar os ambientes é suficiente para a gente diminuir a prevalência em quase 90% dessas doenças. A maior arma que a gente tem é a informação. Marcos Caseiro, muito obrigado pela sua presença. Voltará aqui com certeza mais vezes ao nosso programa. Dereo Espectador, a gente agradece a audiência. Santa Casa e você volta na semana que vem. Um abraço. Santa Casa e você. Apoio Pasteur, Medicina Diagnóstica APO, Assistência Personalizada Odontológica Plano de Saúde Santa Casa, o melhor atendimento em plano de saúde Home Life, Assistência Domiciliar em Saúde Multimagem, Diagnóstico por Imagem E Anjo Corpore, Instituto de Medicina Cardiovascular APO, Planos Odontológicos Empresariais Há 15 anos cuidando da saúde bucal de seus funcionários Com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional Central de atendimento exclusiva Planos extensivos à família Controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos Faça com as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO Atendemos empresas a partir de três funcionários Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br A Clínica Multimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem Investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações Para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta Juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multimagem Um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo Entre em contato pelo telefone 3202-1250 Com o objetivo de atender cada vez melhor O Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família Uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista Plano de Saúde Santa Casa de Santos O melhor atendimento em Plano de Saúde 3226-6200